Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui, o quarto vídeo dessa sequência de cinco vídeos eu vou te falar sobre troca de cordas altura do cotovelo para trocar de cordas uma das coisas mais difíceis que tem para o violinista você vai entender ao longo desse vídeo por que isso é uma das coisas mais difíceis Bom, uma das perguntas que eu mais recebo que a gente mais recebe aqui no canal no nosso Instagram, arroba Dicas para Violinistas é, Ricardo, como eu faço para não raspar uma corda na outra? você está tocando raspa na corda do lado por que raspa na corda do lado? porque a altura do seu cotovelo não está correta quando você está na corda Mi, você tem que entender quando você está na corda Mi, o seu cotovelo está nesse ângulo aqui passou para a corda Lá, olha o movimento aqui que vai acontecer aqui, esse braço olha só, corda Mi agora, corda Lá subiu tudo, tudo isso aqui subiu como num elevador para o segundo andar e se ele não estiver bem no andar correto, ele vai raspar tá? ou se você mexer assim ok? então, essa raspar a corda uma na outra tem a ver com isso com a altura do cotovelo e a troca de corda quando a gente está tocando é uma das coisas mais difíceis que tem tá bom? por exemplo, quando o aluno começa a aprender na nossa metodologia aqui no estúdio do Dicas nosso curso online a primeira música que o aluno vai tocar é o Brilha Brilha Estrelinha nós utilizamos aqui a nossa metodologia que começa assim então a primeira música isso não quer dizer que são os primeiros exercícios ele já tocou um monte de coisa antes para tocar o Brilha Brilha Estrelinha e aí nisso a gente já treinou a troca de cordas muitas vezes então se você quer melhorar a sua troca de cordas todo mundo vem com essa pergunta para mim Ricardo, como eu melhoro para não raspar na outra corda? e eu falo assim simples não raspa na outra corda mas como assim, Ricardo? pega o seu arco, o seu violino põe lá e treina todo dia não tem segredinho não tem diquinha é todo dia você pegar o seu violininho o seu arco e ó entender a altura do cotovelo na corda minha aqui do braço sobra para a corda lá olha lá, não está raspando? usa pouco arco para fazer esse tipo de exercício e aí ó cuidado porque tem gente que faz assim sai da Mi olha lá o meu cotovelo sai da Mi para ir para lá e faz assim só levanta o punho não pode tá bom? então você tem que prestar atenção nisso tem que mudar aqui Mi olha lá vou fazer todas as cordas Mi La Ré Sol olha aqui na Sol o ombro e o cotovelo o cotovelo não passa a altura do ombro tá? não pode ficar nem na altura do ombro às vezes vai ficar tocando ai Ricardo eu vi um vídeo de você tocando ficou às vezes vai ficar porque não pode você estar tocando o tempo todo assim tá bom? então Mi La Ré Sol o punho sempre um pouco mais um pouco não é muito um pouco mais alto do que o cotovelo e o ombro mais alto do que o cotovelo ó então a troca de cordas é uma habilidade das primeiras tá bom? é a quarta coisa que você tem que tá fazendo bem que eu tô ensinando pra você nesse ritmo aqui nessa sequência de cinco vídeos aqui que eu falei que ia te fazer esse é o quarto é a troca de cordas então você tem que entender essa mecânica e a hora que você entender é o conhecimento conhecimento não é habilidade você precisa pegar e praticar isso se você tem um professor né? se você por exemplo tá no nosso curso online lá nós temos exercícios onde nós passamos cada aula pra você ter o que fazer pra treinar isso então você tem que sei lá por exemplo ai eu tô estudando sozinho Ricardo o que que eu faço? começa fazendo cinco vezes quatro vezes na Mi quatro vezes na Lá troca com calma não adianta trocar de qualquer jeito é você é o trocar com calma e acertar a qualidade acertar o ângulo e fazer o correto é que vai ensinar o seu braço qual que é o ângulo da corda lá então quanto mais vezes você repetir o correto o ângulo correto depois disso você vai fazer as trocas então primeiro entenda e ensina pro seu braço a altura de cada corda e depois você treina o trocar de corda então você fazia quatro vezes na Mi preparava trocava e fazia quatro vezes na Lá aí você diminui pra duas até que você diminui em uma e aí parando ainda sempre passo a passo isso aqui não é não tô te dando uma aula de doutorado em troca de cordas não, tô te dando dicas e dicas não são hacks não é atalho é pra você ter uma referência e falar ah, puxa vida, cara eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido e aí você vai correr atrás disso daí pra você fazer tá bom? então, ó começou com quatro troca verifica se tá tudo certo sol sempre arco curto pra você aprender a troca de cordas tá bom? sempre arco curto aí você vai fazer duas para troca toca para troca toca para troca toca aí você vai fazer uma parando sempre entre a troca um para 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 tá bom? e aí você vai e volta vai e volta repete não faz duas vezes e fala ah, beleza já sei agora não, você não sabe se você não treinar dez dias isso todo dia você não vai adquirir a habilidade de poder fazer isso sem se preocupar com isso se preocupando só com a música com a musicalidade com as frases com tudo que você tem que se preocupar pra tocar uma música tá bom? então essa é uma habilidade fundamental e aí depois o último passo é você treinar a troca de cordas sem parar mas sempre com calma ó ó ó ó ó ó ó ó ó e aí depois você pode trocar ligando né e são exercícios simples dessa maneira que você vai ficar bom na habilidade de trocar de cordas e aí quando você for tocar peças que tem trocas de cordas que tem passagens complicadas a sua troca de corda vai tá muito boa porque você treinou a habilidade de trocar de cordas a altura do cotovelo você calibrou o seu braço você ensinou ele perfeitamente aonde é a altura e o movimento pra ele tocar na corda lá sem raspar na ré ou na mi você calibrou ele pra tocar na corda ré então esse é o grande detalhe isso é estudar tá bom? pega todas essas informações aí se você não faz um curso se você não tem um professor e pensa como você vai fazer um passo a passo muito obrigado segue a gente no instagram entre no nosso grupo do telegram também tudo tá aqui na descrição do vídeo tem os links pra você clicar e acessar muito obrigado e até mais